E a justiça indiciou por homicídio qualificado, motivo torpe, tráfico de drogas e ocultação de cadáver o policial militar de 21 anos que está preso temporariamente por suspeita de envolvimento no desaparecimento de um homem de 39 anos em dezembro de 2022. Esse caso aconteceu em Cedral. Segundo a Polícia Civil, o policial também era traficante de drogas e a vítima estava devendo para ele. O homem foi morto com um tiro nas costas e teve o corpo enterrado em um matagal entre Potirendaba e Cedral. O policial está detido no presídio militar Romão Gomes, em São Paulo, desde o dia 26 de abril. Se condenado, ele pode pegar quase 50 anos de prisão. Um outro homem que teria participado do crime também foi indiciado, mas ele está foragido.